E estamos de volta e você que tem do outro lado, principalmente você que está aí no interior do estado, você já vende H2O aí no seu mercadinho, aí no seu comércio? Então presta atenção que eu vou te apresentar a H2O, vou falar um pouquinho dele, viu? A gente vai falar de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas, H2O. Os produtos da H2O têm um diferencial, porque além da qualidade, eles têm preço baixo. A linha da H2O está presente em drogarias, supermercados, em lojas de cosméticos e em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de produtos. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. A H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante, atenção você que está no interior do estado e ainda não vende, e ainda não tem os produtos H2O em seu estabelecimento, ligue para a Taliã 3856365. Produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente, só H2O Evolution. E é para você. 11 horas e 20 minutos. Olha só, gente, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode ligar e participar conosco. 3307-3951 e 3307-3952. Vamos conversar agora sobre um assunto que tem sido uma dor de cabeça para todos nós. Muitos incêndios e incêndios em casas e em áreas de vegetação estão cada vez mais frequentes aqui no estado do Amazonas. E as altas temperaturas contribuem para isso. A gente está, afinal de contas, num dos meses mais quentes do ano aqui no estado, que é o mês de agosto, se não é o mais quente. E é óbvio que nesse mês a gente tem que redobrar a nossa preocupação e o nosso cuidado com a casa para poder evitar incêndios. Vamos acompanhar na reportagem. Solta para mim. Essa área se transformou em cinzas em poucos segundos. Aqui foi um terreno baldio que pegou fogo. Os incêndios em vegetação estão mais frequentes. Os registros aumentaram em 34% o mês passado. Foram 44 casos, 10 a mais que no mesmo período de 2016. E eles geralmente acontecem em locais onde o mato está muito seco ou onde moradores acumulam lixo. Nós conseguimos identificar zona norte e zona leste, que estão em expansão. São regiões da cidade de Manaus que estão em expansão. Onde as pessoas ainda têm essa cultura de fazer queimadas. Ou seja ela em lixeira viciada, seja ela no quintal, que está sendo feita a limpeza. Além dos incêndios em vegetação, queimadas em reservas ambientais e unidades de conservação também preocupam. Por isso as brigadas dos municípios do interior já estão em alerta. As brigadas foram treinadas para controlar pequenos e grandes focos de queimadas em vegetação. Mas os casos de incêndio em casas e empresas também chamam a atenção. O Corpo de Bombeiros alerta que os cuidados com a fiação de energia elétrica são fundamentais. A gente recomenda que as pessoas ao saírem de casa não deixem os eletrodomésticos ligados. De preferência que retirem as tomadas, que se for utilizar, utilizar com consciência. E sempre fazer a revisão da sua instalação elétrica. O mais recente incêndio foi em um galpão industrial do centro. O Corpo de Bombeiros, um prédio histórico da mais antiga cervejaria da capital. A estrutura já passou por avaliação dos bombeiros e da defesa civil. E, gente, olha só, em conversa que a gente teve em outros períodos, em outros anos e anos anteriores, justamente sobre essa questão dos incêndios que são tão frequentes, o Corpo de Bombeiros sempre alerta para esse lixo que é deixado em terrenos baldios, como a gente trouxe aqui na reportagem da Marquilze Pereira. Mas uma das grandes preocupações, essencialmente, é que qualquer coisa pode pegar fogo ali no terreno baldio. Por exemplo, caco de vidro. O caco de vidro, ele pode virar ali um condutor de calor, porque vem o sol, faz o reflexo, e ele pode acabar fazendo com que os objetos que estejam ali peguem fogo, sim. Ainda mais em objetos muito secos, local muito ressecado, que pode pegar fogo. E aí a gente precisa redobrar esse cuidado e, principalmente, ter cuidado com esse lixo, que é descartar. Tem que descartar o lixo de maneira adequada para poder não deixar o lixo espalhado desse jeito. 11 horas e 24 minutos. Bora trocar de assunto? Olha só, gente, os casos de roubos e furtos de veículos têm se tornado cada vez mais comuns em Manaus. E quando os carros e motos são recuperados, começa um outro problema. O processo de devolução para os proprietários, que é sempre burocrático. Vamos acompanhar na reportagem. Só este ano, mais de 4.100 veículos foram roubados em Manaus. Walter Monteiro sabe bem o que é ser vítima de assaltantes. Ele teve a moto roubada no fim do ano passado, enquanto trabalhava como motoboy. Eu peguei o passageiro no centro e fui até o conjunto de Caparaíba. E lá que foi o local do assalto. Chegando lá tinha outro indivíduo. Fizeram uma casinha, né? Um puxou a faca, o outro apontou o revólver e aí levaram a minha moto. Em abril deste ano, a polícia recuperou a motocicleta. Mas até hoje, ele não conseguiu retirar o veículo da delegacia. Adulteram o chassi, adulteram o motor, entendeu? Aí tem que esperar o perito para fazer um laudo metalográfico, para poder liberar a moto. E está nessa burocracia, aí já está há quatro meses. A necessidade pelo transporte é tanta que fez o vigilante comprar outro veículo para se deslocar ao trabalho. Os crimes de roubos e furtos de veículos são recorrentes aqui em Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 60% dos carros e motos são recuperados. Só que dependendo da situação do veículo, o processo de devolução ao proprietário não é tão simples. O veículo tem que ser submetido a uma perícia técnica. No caso do chassi motor, é feito um exame metalográfico pelos peritos, que emitem um laudo. Esse laudo é entregue para a vítima, para que ela possa, junto ao órgão de trânsito, ao DETRAN, fazer a remarcação desse veículo, para que ele possa rodar normalmente, sem ter maiores problemas. Segundo o Sindicato dos Peritos do Amazonas, dos 180 servidores, apenas três fazem perícia veicular. Quantidade inferior à fila de veículos que aguardam liberação. De janeiro a julho deste ano, mais de 4 mil veículos, entre carros e motocicletas, foram roubados. Deste total, pouco mais da metade foram recuperados. A quantidade de roubos que existem aqui na cidade, recuperação de veículos, é muito grande, tem aumentado. E a quantidade de peritos não é suficiente hoje no Instituto para estar realizando esses exames com uma maior rapidez. Olha só, deixa eu conversar uma coisa com você que tem do outro lado. Infelizmente, às vezes, os veículos, quando eles são recuperados, eles estão com muitas peças faltando. Então, eles perdem aquela característica original. Sabe aquela característica que está descrita lá no documento? A gente vê lá que tem a tinta, a cor da lataria, o motor, tem o chassis. Então, às vezes, quando o veículo é recuperado, o veículo está com uma série de peças faltando e perde as características originais. E aí, como é que prova que aquele veículo é realmente daquele proprietário? Através de perícia e por isso que demora tanto. Agora, a Priscila Gama trouxe um número bastante positivo nessa reportagem. 60% de carros e motos que são roubados, 60% são recuperados. Dos carros e motos roubados, 60% são recuperados. Esse número é um número muito positivo. Agora, a gente precisa, obviamente, tentar se resguardar desses assaltos. E vou ser muito breve aqui para você que tem do outro lado. Você chega em casa tarde, você sai de casa muito cedo. Esses são os horários em que aquela pessoa que está ali na espreita tentando te roubar, está de mutuca ali para ver a hora que você entra e a hora que você sai. E vou dizer uma coisa para você. O horário de 6 horas, 6h30, até umas 7h30 da manhã, é o horário que todo mundo, é mais fácil a pessoa ser assaltada. Então, se você está saindo de casa nessa hora, dá uma olhada com calma antes de você sair. Vê se tem algum carro passando na rua. Pede para alguém abrir rápido o portão e fechar rápido o portão para você poder sair. Porque, na maioria das vezes, a pessoa que quer roubar você, está esperando com uma moto na esquina armada para poder te levar o teu carro ou levar a tua moto. A pessoa que está te assaltando já está te seguindo quando você está chegando em casa, já de noite, tarde da noite. Então, fica ligado com isso. Não fica dando sopa na frente de casa, parado, conversando dentro do carro, não. Porque já vi várias situações de assalto nessas circunstâncias. E muito menos chega desse jeito. Olha só, gente. Você que tem de outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós noticiamos também aqui no nosso programa a situação daquele funcionário que estava chegando ao Banco do Bradesco e acabou tendo 400 mil reais roubados, né? Por um dos bandidos que estava lá fazendo de conta que estava vendendo salgado. Um deles foi preso. E a gente vai acompanhar na reportagem do Fred Rocha. O homem apresentado se chama Antônio Davison. Ele ficou conhecido por ter se passado por merendeiro durante o assalto a esta agência bancária. As imagens mostram ele, inclusive, vendendo um lanche, enquanto outro suspeito esperava nesta moto. As vítimas que estavam com o dinheiro chegam neste carro. No momento em que um funcionário desce do veículo, Antônio saca a arma, pega a mochila com os 430 mil reais e foge na moto. Com o dinheiro do crime, ele comprou este carro apreendido pela polícia. Ele gastou parte do dinheiro em material de construção para reformar sua casa. E, segundo ele, está no seu interrogatório. Parte do dinheiro serviu para pagar dívidas da cadeia. Ele é ex-presidiário. Pelo menos quatro pessoas participaram do assalto. Denis Davis e Antônio Davison planejaram o roubo. Mas Denis foi assassinado dois dias antes do crime. Para continuar com o plano, Antônio chamou o suspeito que pilotou a moto. Ele já foi identificado. Em seguida, os bandidos entregaram o dinheiro para uma quarta pessoa, identificada como Gordinho. Essa pessoa, de nome Gordinho, supostamente que estaria no veículo prata, logo após o crime, seria essa pessoa que teria pegado a bolsa com os 430 mil reais provenientes do roubo e levado essa quantia consigo. Somente no dia seguinte, essa pessoa teria passado 100 mil reais por Antônio Davison, que teria ficado com 50 e passado 50 mil reais por piloto da motocicleta. A investigação ainda está em curso, mas a polícia acredita na participação de outra pessoa, que teria dado as informações privilegiadas aos assaltantes, como o dia e a hora exata em que os dois funcionários da empresa de calçados depositariam os 430 mil reais. E é essa pessoa aí que é a mais perversa de todas. E sabe por que eu te digo isso? Porque quem tem a informação privilegiada ou recebeu essa informação, porque é amigo ou do funcionário ou de alguém da loja, ou ex-funcionário da loja, que sabe qual é a rotina da loja, esse é o pior de todos. Porque se normalmente obtém essa informação devido à confiança que alguém tem nele, e ele trai essa confiança, arquiteta um plano como esse que você está vendo aí, que Fred Rocha muito bem explicou na reportagem dele, e acaba levando o dinheiro de muita luta e de muito trabalho que é do proprietário da sapataria, da loja de calçados. Então a gente vê aí, mais uma vez, essa situação desse roubo, e principalmente esse cuidado que você tem que ter com essas informações. Quem tem empresa e precisa fazer depósito, não pode vacilar desse jeito. Não faz um depósito de uma quantia muito grande, porque às vezes a gente sabe que nem sempre é possível só fazer transferência, só aceitar cartão, você aceita dinheiro. Divide essa quantia, divide em dias. Tenta ir um dia, num dia, não informa pra ninguém, faz uma programação que só uma pessoa tá sabendo que é o dono, e o outro vai saber só na hora que tá indo já pro banco. Tem que ser mais esperto do que o bandido, porque o cara, fazer salgado e suco, tinha salgado e suco lá naquele isopor. Ficar vendendo esperando o funcionário chegar, é muito esperto. Se ele estivesse trabalhando honestamente, fazendo isso, trabalhava muito melhor e não tava preso a essa altura do campeonato. 11 horas e 32 minutos, ainda nessa edição do nosso programa da Comunidade, nós vamos trazer o caso do militar da aeronáutica que morreu depois de correr de um assalto. Ele foi ameaçado de ser assaltado, né, ele foi ameaçado por um assalto e ele acabou correndo, fugindo do autor, fugindo de quem tava tentando roubá-lo e morreu. É destaque de polícia que a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você que tá aí do outro lado. Mas agora, dá aquela freada, Ricardinho, vamos mudar de assunto pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, que a gente tem dica aqui na tela do nosso programa. Fica ligado você que tá aí do outro lado, porque a informação é aqui, dica é aqui, coisa legal também é aqui, música é aqui, tudo é aqui. Vem cá comigo. Gente, vê só, se a gente aí sofre, eu também tenho umas dores nas pernas de vez em quando, viu? Então você, que assim como eu, tem dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, e você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Acredita não? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes e varicel foi o tratamento que realmente deu certo pra mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E pra ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos, Olha aqui, olha, ao varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabay. E olha, ao chegar à farmácia, exija varicel. Você não é besta pra ser enganado, ninguém é besta pra ser enganado, você vai chegar à farmácia e vai exigir os produtos da Divicom, porque são feitos com toda a preocupação, com toda a qualidade. Igual aqui, olha, a qualidade da Cia Brigadeiria, né Lucas? Claro, com certeza, Márcia. E hoje o agora premiado está recheado, né? Quem estiver ligando, quem estiver participando no 3307-3950, lembrando, Márcia, são dois números, tá pessoal? Um é pra encomenda, que é o 99344-9227. Ele não vai poder atender, mas você pode deixar o WhatsApp e depois ele retorna. E o outro que é pra participar da promoção. E a frase é, Cia Brigadeiria... Difícil é comer só um. Quem estiver ligando vai ganhar um bolo vulcão e três caixinhas presentes, pessoal, que foi a promoção do Dia dos Pais que bombou. Você não pode ficar fora dessa. E olha só, gente, tem aqui... Ivan, organiza tudo, meu Deus, e a pessoa não acha entrevista, gente. Olha, que situação, né? Quem foi que disse, Ivan? Não vou achar, não. Deixa pra lá. Olha, 11 horas e 35 minutos, 3307-3950 pra você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Você vai ligar e vai dizer, Cia Brigadeiria Difícil é comer só um. São quantos sabores mesmo, Lucas? Olha, hoje a gente tem quatro sabores pra quem estiver levando, hein? Não, mas quantos sabores vocês têm pra oferecer? A gente tem mais de 17 sabores, pessoal. Pra quem quiser ligar pra encomendar pra esse final de semana, a gente tem mais de cinco sabores pro bolo e mais de 17 sabores pro brigadeiro. São brigadeiros gourmet de altíssima qualidade. Então não fica parado aí, ligue logo, manda o WhatsApp e garante o seu final de semana. Fica ligado aí você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, são 11 horas e 35 minutos, 36 agora, virou o relógio. E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de mágica? Ontem a gente falou de mágica pra você que tá aí do outro lado. É um dos maiores acontecimentos de mágica pra você que tá aí do outro lado, da América Latina. E a gente vai trazer aí, olha, a gente vai trazer pra você aí os grandes campeões de mágica latino-americana. Não é isso, Jaqueline? É isso mesmo. Tudo bom, Jaqueline? É ótimo, prazer estar aqui contigo. A Jaqueline Coletti. Jaqueline Coletti, ela é digital influencer. Ai, gente, eu queria tanto ser digital influencer. Acho tão chique isso. Nossa, é tão difícil, gente, não tem noção. Ela é digital influencer do Teatro Manauara. Eu já te ouvi desde a primeira vez, meu amor, eu vou falar. Ele vai ficando desesperado, né? Ele vai ficando desesperado. Me diz como é que vai acontecer o evento, Jaqueline. Então, é um show de mágica, né? Ele tem uma proposta diferente de arte, de entretenimento. Ele reúne os grandes campeões desse ano de mágica da América Latina. São campeões que vão participar do Mundial de Mágica. Nossa, gente. Então, assim, eles são incríveis, gente, incríveis de verdade. E eles são eleitos a cada três anos, né? Nesse congresso de mágica. E eles vão ser feitos, o show, ele é feito em dois atos. O primeiro, quem faz o ato é o William Seven. E o outro é um duo do Juan e do Alejandro. E, gente... Juan Araújo e Alejandro Muniz. Isso. Gente, imagina, o que é isso? Não, ó, e, gente, vai ser aquele show de telepatia. Então, imagina, eles vão adivinhar tudo. Agora, gente, é muito legal porque a gente sabe que a mágica, ela dá uma fascinação, né? Ela encanta, a mágica é encantadora, né, Jaqueline? É, eu acho que a palavra é exatamente essa, encantadora, né? Deixa as pessoas boquiabertas. Ontem nós falamos que nós tínhamos dois ingressos pra você que tá... É, é esse mesmo, viu? Mas não é esse mágico que tu tá falando aí, não, tá, Ricardinho? É, é, para. Olha, gente, a gente tem dois ingressos de ontem, né, diretor? Tinha dois ingressos de ontem e tem mais dois ingressos hoje, é isso? Dois pares de ingressos pra hoje? São dois pares de ingressos, só tem os dois ingressos de ontem. Isso, pronto. E você que tá aí do outro lado vai levar esse par de ingressos pra você que tá aí do outro lado. E olha, gente, Teatro Manauara, as vendas de ingressos estão acontecendo na bilheteria do teatro? Isso, acontecem na bilheteria do teatro e pelo site ao ingresso. A meia entrada tá custando 40 reais, gente, tá? Susta o ingresso. E é isso, não perca. É a apresentação, quais são os dias? É única? É, é uma apresentação única às 17 horas, no dia 20 de agosto, domingo. Tá, show, Jaqueline, muito obrigada, viu? Obrigada, eu te agradeço. E olha, gente, ninguém pode perder esse super show de mágica, né? Sabe que você vai mandar a sua foto pro WhatsApp dizendo que quer ganhar esse par de ingressos. Nosso WhatsApp, não se esqueça que agora tá com um novo número, é o 994-21-7447, 994-21-7147. Ainda tô decorando, 7147 e manda a sua foto. Nesse momento agora que você tá aí em casa, tá vendo as imagens aí dos mágicos, faz a selfie, manda pro nosso WhatsApp e dizendo que quer ir pro show, nós temos um par de ingressos, você vai ganhar. Obrigada, Jaqueline. Obrigada. E você que tá do outro lado acompanhando o programa da Combinado, vamos seguir com mais música, com o Cover 7. Nelson Reis, é contigo. Eu quis ser, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas, eu não quero ser. Eu quero acreditar que vai ser diferente e tudo mudou, você diz não saber o que houve de errado. E o meu eco foi crer. E o meu eco foi crer e estar ao seu lado bastaria. Eu queria, meu Deus, eu queria, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia ao seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros e não há nada de novo. E ainda somos quais? E ainda somos quais? Então não me chame e não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu eco foi crer e o meu eco foi crer e estar ao seu lado bastaria. Meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia ao seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais, não me abandone jamais, não me abandone jamais.